Pula, pula, pipoquinha, pula, pipoquinha Vagabra Pula, pula, pipoquinha Chuta a bola, chuta a bola no gol O Ronde é o goleiro O Ronde é o goleiro O Ronde é o goleiro Olha, olha, olha O Ronde é o goleiro O Ronde é o goleiro Ai, bimbinha Ficou sozinho Ficou sozinho aí Tá longe Siga em pé e dá um chute na bola Vai lá Dá um chute na bola, bimbinha Vai lá A bola tá longe Tenta Vou filmar o jacaré aqui Onde está na boca do jacaré Pula Pula, pula Pula, pula Giovana Tá gostando, bimbinha Ei Pula Ei, vovô Tô com um tio Tô com um tio Quer sair? Vai lá pegar a bola Olha a bola lá Vai lá pegar pra ela Quer sair? Vai lá Aqui ó Vai lá A bola É não Tem que sair Tem que sair Assim... Obrigado.